Meia-noite e quinze, começando aqui mais um treino e naquele estilo, né? Vocês mandam as perguntas e a gente vai respondendo. A gente vai respondendo aí na medida do possível. Eu não gosto de conversar quando eu tô treinando, eu gosto mais de focar no meu treino. Mas, como de costume, como a gente planejou aí desde o início, vocês vão mandar as perguntas no Instagram e eu vou respondê-las durante o meu treino, na medida do possível. Tem vezes que a resposta vai vir com massagem, tem vezes que a resposta vai vir com chibatada. Vai depender do nível de testosterona, vai depender do pump. Hoje é um treino de perna, eu não gosto de perder tempo na academia, não é à toa que eu venho treinar à noite, quando não tem ninguém pra não falar com ninguém, treinar rápido. Quanto menos eu fico na academia, melhor pra mim. É claro, eu tenho que fazer o tempo mínimo de treino. Treino de perna e a primeira pergunta. Com o conhecimento que você tem hoje, qual seria a maneira de... A melhor? Com o conhecimento que você tem hoje, qual seria a melhor maneira de um quebrado se reerguer na vida? Cara, vamos lá, um quebrado, velho. É o dilema do dinheiro. Existe uma coisa que se chama valor e existe uma coisa que se chama preço. E aí você tem que escolher qual dos dois você quer focar. Você quer focar no valor ou você quer focar no preço? Porque o preço existe em várias maneiras de você fazer dinheiro rápido, certo? Em várias maneiras. Hoje em dia tem cassino, tem pirâmide financeira. Tem muitas coisas que você pode fazer pra conseguir dinheiro rápido. Mas são poucas coisas que você consegue fazer pra gerar valor. Existe uma grande diferença quando você gera valor ou quando você cobre preço. Treino de perna. Eu gosto de começar aqui aquecendo a perna. Cara, antes que já venha muita gente falar, eu treino pra mim mesmo. Não treino pra ninguém. Não treino pra ser fisiculturista. Não treino pra nada, a não ser minha saúde física e mental. Me manter ativo. Terminei um dia aí pancada. Aí eu venho aqui e mando um treino. É sempre assim. E, como eu disse pra vocês, é aquele treino rápido, né? Sem ficar de muita enrolação. Aquela aquecida, peso leve. Então, valor e preço. Teve um vídeo meu que eu expliquei isso. Construir valor é muito mais difícil do que alimentar preço. Você quer cobrir preço, parceiro? Tem várias formas de você fazer dinheiro e ficar rico. Mas, muitas das vezes, nessas formas, o dinheiro vem rápido. E vai rápido. Cara, às vezes eu fico pensando. Olha só, eu tô nessa academia aqui, né? Sozinho. Não tem ninguém aqui. E eu lembro quando... Eu vou colocar uma foto aí. Esse dia eu fui treinar na chuva. Eu nunca tive carro no Brasil. E meu parceiro de treino não queria treinar nesse dia que tava chovendo. E eu andei uma hora com o guarda-chuva pra treinar na academia. E foi isso aqui, ó. Só foi uma academia mais humilde, né? No caso. Mas foi basicamente isso aqui. Treino de perna. Sozinho. Eu e minha câmera. E isso me faz pensar o seguinte. Se você pegar essa época da minha vida, você vai ver que você coloca lado a lado. Áquila treinando sozinho na academia. Áquila treinando sozinho na academia anos depois. Só que, claro, com a vida muito melhor. Isso se chama consistência. Você tem que ser uma pessoa consistente. E consistência não dá pra criar com preço. Só dá pra criar com valor. Ah, mas eu tô desesperado. Eu não tenho dinheiro. Preciso de dinheiro agora. Pois é, meu camarada. Amarada, se você focar no agora, em que eu digo, na solução rápida. É importante. É importante você focar no agora. Eu já falei isso várias vezes. Mas, quando a gente tá falando de dinheiro, se você focar agora na solução rápida, você vai acabar se afogando em um tanto de solução diabólica. Isso você não quer. Você quer construir valor? Porque você nunca quer ser um quebrado de novo. Correto? Você quer melhorar sua vida agora? Pra nunca ser um quebrado de novo. Então, é melhor você construir valor. Eu sei que a situação tá difícil. Na verdade, eu nem imagino o quão difícil esteja, porque eu passei minhas dificuldades, mas foi no meu contexto. Às vezes, o seu contexto é diferente. Vamos lá, pessoal. Não tem como voltar no tempo, certo? Tem escolha na vida que você só faz uma vez, certo? Então, a gente tem que evitar o máximo de fazer a escolha errada e fazer o máximo de escolha certa possível. Porque o resultado é nada mais, nada menos que uma operação aritmética de somatória de escolhas certas menos escolhas erradas. Pra você chegar na situação que você tá hoje, quem sou eu pra te julgar? Eu não sou juiz. Mas, acredito eu, que pra você chegar nessa situação de hoje, você fez alguma escolha errada, correto? Você nem precisa me falar. Seu nome também não vai aparecer. Então, sim, eu quero que você reflita comigo. A partir de agora, você tem que começar a fazer a escolha certa. Eu tô te dando um papo reto, real. Se você quer construir valor, valor, você constrói através de duas coisas. Evolução e reprodução. Eu vi gente rindo, falando, ah, reproduzir, ter filho, cara. Sim, é importante, é o objetivo da vida do homem evoluir e reproduzir. Mas, eu também dei muito foco nisso, na questão de você pensar na reprodução intelectual, ideológica, fundamental para o crescimento do ser humano. E o que eu quero dizer que é essa banda de coisa louca? É que a vida, você tem que evoluir e você tem que reproduzir essa evolução sua na vida de outras pessoas também. Tem hora que é bom você estar sozinho e fazer as coisas sozinho, que você chega lá mais rápido. Mas, se você quer chegar longe, você precisa de pessoas. Circular de pessoas que estão dispostas a evoluir com a mesma mentalidade que a sua ou similar. Por que eu estou falando esse tanto de coisa aqui, cara? Você me perguntou. Perdi tudo, estou sem dinheiro, quebrado. Como começar do zero? Cara, você precisa focar em construir valor para a sua vida. Você quer um exemplo de valor? Você constrói valor para a sua vida? Quando você começa a estudar algo que você se vê fazendo no longo prazo. Por exemplo, Eu sou uma pessoa que hoje, eu tenho uma posição de destaque em tecnologia. Eu trabalho com tecnologia. Eu não dou mais detalhes da minha vida pessoal profissional igual antes, mas basicamente isso que vocês precisam saber. E, olha só, esqueci de ligar. E o fato de eu me comunicar muito bem em outro idioma faz com que eu me posicione melhor. É uma posição de destaque e liderança com os clientes que eu trabalho. Isso me traz negócio, me traz oportunidades profissionais. Quando eu aprendi inglês, eu pensei que talvez um dia o inglês iria me ajudar profissionalmente. Então, eu agreguei valor a toda a minha capacidade que eu acumulei, a todas as minhas habilidades que eu desenvolvi em português, em outro idioma, que por sinal é o inglês, é o maior idioma do mundo, e abre portas ilimitadas para o seu futuro. Então, você tem que começar a construir valor. Parar de acreditar em piramideiro motivacional. Vamos lá. Vamos falar dos caras. Começar a fazer o seguinte, em cada exercício, uma pergunta. Cada exercício, uma pergunta. Velho, hoje em dia, está difícil demais fazer as coisas certas. A enganação, a impunidade, principalmente, num país igual o Brasil, sabe? Às vezes eu fico pensando. Como que pode existir tanta impunidade? O Brasil é um país muito bom, velho. Se você for pensar... Se você for pensar, o Brasil é um país... Se você for colocar o Brasil numa lista, com certeza ele será um dos países mais fortes no mundo online. Se não for o segundo, é o terceiro. O Brasil é um país rico, de infinitas oportunidades. Mas a impunidade que acontece no Brasil, é um câncer que, na minha opinião, ele jamais será vencido. Você vê, esse lance de cassino. Uma hora legaliza, político começa a receber. Outra hora, não é legalizado mais, começa a prender todo mundo. Isso é instabilidade. Isso é falta de posicionamento correto. Ou é, ou não é. Estados Unidos liberou cassino, beleza. Liberou. Eu, particularmente, não vejo problema. Pra mim, por mim, o que a pessoa vai fazer com o dinheiro dela, pouco me importa. Só que vocês têm que lembrar. Muita gente cai nessa e acaba na ruína financeira. Agora, tem cara inteligente aí que cria até ciência de aposta. Quem sou eu pra falar o contrário? Tem gente realmente que sabe o que tá fazendo. Eu sou uma pessoa que eu nunca quis dar sorte ao azar. Eu sou uma pessoa que eu nunca coloquei o meu futuro numa sinuca, num bingo. Eu nunca contei com a sorte. Na vida, você tem que ter sorte. A sorte é importante. Mas, eu nunca quis jogar na sorte. Eu esperei a sorte acontecer. O encontro da oportunidade com a habilidade. Eu estava no lugar certo, com a habilidade certa. Que a oportunidade passou na minha frente, eu peguei. Isso que eu chamo de sorte. Esse é o cassino que eu jogo. Agora, não vejo problema nenhum. Quem quer jogar em cassino, jogar... Cara, eu acho que... Eu sou uma pessoa que eu penso muito na liberdade. Eu acho que você tem que fazer com o seu dinheiro o que você quiser fazer. Porque... A matemática não erra. Você apostou o que você não podia apostar. Você perdeu o que você não podia perder. A rumina financeira lhe espera. Ela lhe aguarda. Eu até parei de fazer agachamento. Eu nem faço agachamento mais. Não é um exercício que eu faço. Tem muito fisiculturista que é contra agachamento. Eu, particularmente, não gosto. Voltei a fazer recentemente. Mas faço bem leve. No máximo, 80 quilos. Só para dar aquela... Sentida. Você está entendendo? Só para dar aquela sentida. Eu, particularmente, não... Não curto mais não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Próxima pergunta Mãe de seis filhos Fui dona de casa por um tempo E me separei Agora com 40 anos O que você faria? Olha É difícil tá Aconselhar uma pessoa assim Mãe 40 anos Se tá difícil pra mulher Com filhos Com seis filhos Nova Imagina pra uma mãe solteira De 40 anos Eu vou ser muito sincero com você Sair do Brasil Eu não diria que é uma opção Ficar rica Com 40 anos Seis filhos Vai ser muito difícil Eu Se eu fosse mulher E se eu fosse você É uma situação bem hipotética Eu focaria nos meus filhos Eu faria isso Eu jogaria todas as esperanças Que você tem No futuro Dos seus filhos Agindo no presente Colocaria eles Colocaria eles Para ler os meus livros Colocaria eles Para assistir os meus vídeos Motivacionais Colocaria eles Para assistirem Minhas aulas Colocaria eles Para consumir Todo o conhecimento Que existe No Youtube Não os deixaria Não os deixaria assistir Vídeos Que passam Informações Superficiais Colocaria toda Minha atenção Na educação E evolução Dos seus filhos Esse é o conselho Que eu te dou Porque Se tá difícil Pra uma mãe solteira De 20, 25 anos Com um filho Imagina uma mãe solteira De 40 anos E 6 filhos É tipo É tipo assim É brincado Eu não sei nem o que falar Numa situação dessa Mas é a realidade Eu não sou um cara Redpill Mãe solteira Redpill Mãe solteira Eu não sou esses caras Não, velho Eu Vou contar pra vocês Uma história Eu não sou um cara Que sou contra Mãe solteira Eu não sou um cara Que acha que Mãe solteira Não presta Muito pelo contrário, cara Eu acho Que uma mulher Que é mãe E foi casada Ela é muito mais atraente Pra mim Do que uma mulher Que é jovem E ficou com 50 caras Pra mim A mulher que é casada E tem filha Ela tem mais valor Do que uma mulher Rodada Nova Minha opinião Você pode ter a sua Direito totalmente seu Mas por que Que eu tenho essa opinião Porque eu já me relacionei Como mãe solteira E é muito bonito Ver uma mulher Que dedica ao filho Eu não tô falando Mãe solteira Rodada Dá pra virada Que usa droga Fuma vape Sai todo final de semana Deixa filho com a mãe Não Isso aí é uma conduta Desprazerosa Suja Imoral Mas é muito bonito Pra mim Ver uma mãe Que foi fiel a um cara Às vezes o cara É um retardado mental E ele deixa aquela mulher Embora Mãe dos filhos Mãe da filha Ou do filho dele Então eu já me relacionei Com mãe solteira E eu achava muito bonito O que que essa menina fazia Ela era guerreira Trabalhadora E cuidava da filha dela Com muita responsabilidade Tem muita mãe solteira Com muita responsabilidade Com muita garra Que dá de 10 a 0 Em atitude de muito homem Mas obviamente Os más exemplos De mães solteiras Imorais É o que fica na memória Das pessoas E acaba surgindo a imagem De mães Que realmente Dedicam os filhos Então eu não sou aquele cara Que vai te falar Nunca fique com a mãe solteira Agora O homem Ele precisa Estar esperto Ele precisa Entender Aonde que ele está Colocando O material genético dele O homem Ele precisa entender Que Hoje em dia Você namorou Com a mulher Já está praticamente União estável Então para uma mulher Te levar na justiça E começar a tomar Suas coisas Falta muito pouco Por isso que eu falo O homem precisa Ter experiência Com mulheres Eu não estou falando Que o homem Precisa ser rodado Não Não estou falando Também que o homem Tem que ficar com várias Mulheres não Mas o homem Ele tem que ser Experiente Quando o homem é experiente Ele começa a entender melhor A natureza das mulheres Ele começa a ficar esperto O homem tem que ficar esperto Principalmente Nesses dias de hoje Você quer um exemplo? Olha só o que aconteceu Com o nosso camaradinho Aí Das criptomoedas Se eu não me engano Ele é o maior Das criptomoedas No Brasil Então é um canal gigante Que só fala De Bitcoin Cardano O cara Fez centenas de milhões De reais Com Bitcoin Cardano O cara É um gênio Da análise técnica De Bitcoin Criptomoedas E demais Enfim O cara fez uma fortuna E muito provavelmente Por falta de experiência Com mulheres Escolheu a mulher errada E essa mulher errada Uma vez Que viu Um quanto de dinheiro Ele fez Com o Bitcoin E colocou ali Na calculadora Naquela matemática básica Ela chegou A conclusão Do seguinte Se eu divorciei Esse cara hoje Eu me torno By default Automaticamente Multimilionária Sem fazer Porra nenhuma E assim ela fez Ela divorciou Do cara O cara Perdeu tudo Porque a Receita Federal Levou em conta A declaração De imposto De renda Dele Do ano De 2000 E sei lá De pandemia De 2022 Não sei ao certo Só sei Que foi no bull run No momento Onde o Bitcoin Estava em alta E se pegou Aquela declaração Vai levar em conta Num acordo De divórcio O dinheiro Que ele tinha Naquele ano fiscal E aí que está O problema O cara perdeu Todo o Bitcoin Todas as criptomoedas Que ele acumulou Todo o valor Que ele acumulou Durante 3, 4 anos Investindo em criptomoedas Essa mulher Pegou tudo E o que ele não tinha Porque ele saiu Devendo uma vez Que a Receita Federal Levou em conta A declaração De imposto de renda Dele Do ano Retrasado E não desse ano Onde o Bitcoin Está em baixa Fora isso Ele tomou o esquema Foi hackeado Perdeu mais 30% Das criptomoedas Resumo da história A mulher ficou Com 70% Ele perdeu mais 30% Hoje o cara Está com depressão Isso tudo Por falta De experiência Com mulheres Eu não estou falando Para você ser rodado Eu não estou falando Para você comer várias Eu só estou falando Todo homem Todo homem Precisa ter experiência Com mulheres Você precisa entender A natureza da mulher Se você não entende A natureza da mulher Se você não entende O que é uma mulher De valor Se você não entende O que é uma mulher Certa Que vai entrar Na sua vida Para somar E multiplicar O que você já tem Com amor Apoio Carinho E companheirismo Se você não entender Isso Você vai tomar Bomba Você vai tomar Banda Porque a receita Federal brasileira É feminista O Brasil É um país Facebook Agora acabou O homem Não fica Acolhado E a mulher Fica com tudo Eu não estou falando Que você não deve Casar Eu acho que o homem Tem como objetivo De vida Natural Intrínseco Intrínseco Evoluir E reproduzir Mas você não quer Evoluir E reproduzir Com a mulher De barriga De aluguel Você não quer Reproduzir Com o material Feminino Da rua Rodado Você quer Reproduzir Com a mulher Que você ama Com a mulher Que você tem ali Um pingo De admiração Carinho E reciprocidade Então presta Muita atenção Nisso Vai ter Experiência Com mulheres Vai se relacionar Vai entender Mulheres melhor Pra um dia Se você escolher Uma mulher Você tem certeza Absoluta Daquela mulher Eu estou uma mulher Que eu vou falar Pra você uma coisa Estou uma mulher Hoje que Eu garanto Com toda certeza Do mundo Essa mulher Nunca vai me tomar Absolutamente nada Ela nunca vai me divorciar E não importa O que acontecer Essa mulher Nunca vai sair Da minha vida É amor Verdadeiro É isso que eu quero Pra você Eu quero pra você Riqueza Saúde E amor É isso aí É isso aí Meu camarada Agora é o seguinte Vou jogar o treinão Vamos jogar um treinão E desce Vem 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 E desce Vai Pô Cara Academia Você tem que guardar peso Imagina se você fosse O dono da academia Muita gente Muita gente não guarda peso Guardar peso Nada não O problema é do dono Cara Essa lição Ultrapassa Vou explicar aqui Pra esses caras Que não guarda peso Essa lição Ultrapassa As leis da química Física Bioquímica E metafísica Essa lição Ultrapassa As leis do universo Se você faz o bem Você colhe o bem Você guarda o peso Hoje Pode ter certeza Que amanhã Vai acontecer algo Vão na sua vida Você fez o bem Pras pessoas E se o mal Vem Não tem problema No final O bem sempre vence É isso aí Filosofia Eu sempre quis estudar Filosofia Mas filosofia Não é uma área Que dá dinheiro E muito Muito menos Reconhecimento Cara Eu lembro Quando o meu professor De filosofia No ensino médio Começava a filosofar As meninas Começavam a rir Como se fosse Um show de palhaço Essa coisa mais engraçada Do mundo O cara falando Umas paradas Muito inteligentes Que eu Eu viajava Eu olhava Professor Eu tenho muita admiração Por você Os meus colegas de classe Só desrespeitavam ele Essa é a cara do Brasil Essa é a cara do Brasil Infelizmente Por isso que é muito fácil Ficar rico no Brasil Tem muita gente burra Cara Tem muita gente Com o cérebro Esgurro imitado O que é isso? Passando-lναres Passando-lela